Tá vendo? Você está muito boa, cara. Foi o que eu gostei desse negócio. O boneco está parado, né? Se você achava o Momoplay Lite, essa versão você vai achar mais Lite ainda. Então, fica no vídeo aí, galera. Então, galera, para você instalar, nós vamos fazer aqui agora, dando dois cliques sobre ele. Dois cliques com o botão direito do mouse. Eu vou acertar aqui o acordo e vamos instalar. Eu fiz o teste e achei muito bom esse emulador. Achei ele muito leve e a ponto de eu imaginar que ele está mais leve que o próprio Smart Gaga. Ele está pesando 439, o emulador. Bom, rapaziada, o emulador já foi instalado, né? Mas eu vou vir aqui em propriedade, tá bom? Então, você vai clicar aqui em propriedade, compatibilidade, executar, desabilitar a otimização da tela inteira, executar o programa como administrador, registrar este programa para realização e... Depende do programa, você coloca eu abrir este computador, em substituição, você coloca o sistema avançado. Mas sem isso aqui, ele já está com menos delay, galera. Está muito bom, tá? E eu creio que vocês que jogam no Smart Gaga não vão sentir muita diferença, não. Assim, vai até melhorar porque ele passa dos 60 FPS, tá? Agora, aqui gravando, o que eu queria ver a diferença, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês, também, o sistema, o Android, né? O Android, ele é 7, mas dessa vez foi rápido. Eu pensei que ia demorar, né? Aqui, o navegador é esse, para você navegar, tá? Eu baixei aqui o Free Fire para fazer teste. Aqui em configuração, aqui em configuração, você tem que ir em centro de configuração. Aí, você dá permissão para root, se você quiser fazer root, tá? Aqui, esse negócio de associação de arquivo, que eu não sei explicar bem o que significa. Tem configuração aqui do... Se você vai colocando a placa de vídeo, você vai clicar aqui, né? Aqui, no caso, já entrou automático. Já está aí em velocidade extrema, direct-x. Eu não consigo mudar aqui. Nesse caso aqui, deve ser por causa que isso aqui é para computador que não tem placa de vídeo. Acredito eu, não sei se eu estiver enganado. Desempenho, tá aqui, tá médio. Eu vou colocar... Tá em médio, né? O desempenho, né? Tá aqui, no caso, dois núcleos e três de memória RAM. No caso do baixo, é um núcleo e uma memória. No alto, é três núcleos. No personalizado, aí você personaliza, entendeu? Aí você pode, no caso do Free Fire, é possível colocar memória isso aqui, né? Vou estar reiniciando. Bom, rapaziada, eu coloquei DPI 500, mas automaticamente ele convertei em 480. Aqui em configuração de interface de usuário, ela vai vir sempre 864 por 540. Aí eu coloquei 1024, 768, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu voltar para cá, tá? E ó, minha câmera está atrapalhando. Configuração bar... A câmera... A câmera... É Bicam. Câmera. Aí, configuração superior, né? Que é o direct-x. E aqui, galera, eu tinha mostrado para vocês, né? Configuração... Eu coloquei em personalizar, que aqui eu coloco 2 de RAM e 2 de núcleos, né? Processador 2... São quatro núcleos que eu tenho um processador e 2 de RAM, tá? Para você saber, você é msconfig, que você acha, tá? Tem vários vídeos mostrando na internet. Aqui é brilho, você controla o brilho, tá? Controla o brilho, se você quer mais claro. Que é computador, né? Tem 60 FPS. E configuração de propriedade, já tem uma coisa aqui, modelo... Ah, tá, ó. Tem ASUS, Xiaomi, celular... Essa parte aqui eu não vi, não. Nem prestei atenção. Aqui é o modelo pré-definido, você coloca o modelo, código imenso, as fitas todas. Vou colocar esse aqui, pré-definido, em ASUS, né? Então, ficou massa isso aqui, mano. Aqui é FPS, tá? Se você quer 60 FPS, ou 120 no outro, né? A função, tá? Aqui, para computador top de linha, cuja taxa de... Como é que é o negócio? Essa função adequada para computadores top de linha, com monitores cuja taxa de atualização, pelo menos 120. É que no caso, né? No meu é 60, né? Mas se você quiser forçar um pouquinho, fazendo essas configurações aqui que eu faço, né? Aí dá bom, né? Aí dá bom. Tá, eu vou salvar aqui, galera, tá? Eu vou botar em ASUS. Não precisou reiniciar. Aqui, só isso que eu quero clicar aqui, ó, galera. Aqui, vai vir as configurações. Tem horas que ele abre aqui, mas tem horas que ele fica meio xarope, esse negócio. Eu vou arrastar para cá, ó. Se você arrastar para cá, ele arrasta para fora. Se você clicar aqui, ele arrasta bem. É meio louco esse sistema aqui, né? De emulador. E, bom, aqui em definições, nós temos aqui que ele é Android 7. Android 7, você pode colocar aqui o modelo Tamumu, Android 7. Aí você pode também ativar, você já é o programador, ativar a atualização aqui, né? Você pode ir na opção de desenvolvedor aqui, né? Desativar as animações, como eu sempre faço. As animações tudo fechado aqui, é tudo zero, ó. Tudo zero. Aí, na aplicação, galera, na aplicação, nas aplicações aqui, você pode ir na grenagem aqui, em acesso. E em otimização de bateria, você pode vir aqui, ó. Todas. E você tirar o Free Fire de... Aqui, o exemplo. Pode ser qualquer jogo, né? Vamos colocar o Free Fire de exemplo. Concluído. Tá? E... O Free Fire atualizou, né? Para quem vai jogar essa atualização aí, né? Você que está jogando o Free Fire ainda. Ou você que vai jogar estampo gás. Só uma coisa negativa que eu não gostei do estampo gás. É que eu não consegui instalar nessa versão aqui. Só consegui na Memo Play. Não nessa aqui. Memo Play. Nebula. E nem no Memo Play normal. Consegui colocar aquele negócio lá que vocês falam de... Certificado, mano. São certificado lá do Block Dash Fini. Não consegui. Mas jogar normal, você joga aqui. Joga lisinho, cara. Ó, iniciar a permissão de root. Tá aqui. Marcado. Sim, exibir em configuração do jogo. Eu acho que é aqui que mostra que é onde... Ah, aqui em cima. Configuração básica. Que você... Configuração também não é. Aqui, ó. Tem uma parte aqui, galera. Que você mostra. Tem um negócio de realização. Você mostra o FPS aqui, ó. Em configuração de interface. Bota aqui para vocês verem. Que eu estou tapando tudo aqui com essa webcam. Aqui, ó. Configuração de interface. Para vocês verem aí. Tá vendo? Configuração de interface. Você coloca aqui em exibir ou não exibir aqui. Tá vendo? Ele está aqui. Aí você salva, entendeu? Aí ele vai exibir o FPS bem aqui, ó. Eu vou estar aqui o FPS. O FPS está aqui em cima. Tá vendo? Exibindo FPS. Tá? Eu vou tirar a Maybecam aqui, galera. Senão vai atrapalhar a nossa gravação. Para vocês verem o FPS, tá? Bom, já entrou rapidamente aqui. Caramba, que velocidade. Aí você... Eu vou entrar aqui em treinamento. Inclusive, free-fari parece que está mais leve, né? Aí eu colocar o free-fari aqui, assim. A sensibilidade, ele para o free-fari está bem boa, entendeu? Tem aqui, ó. Ele tem aqui o... 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 O rude. Você pode botar rude. Só não tem a X. Mas a Y... A YX aqui é juntos, né? Eu coloquei em 39, tá? Aí é tudo junto. Ah... Aqui é o... O... Eu esqueci até o nome, né? O analógico. O analógico. Tá bom? Aqui... Você também pode colocar Ctrl. Se você quiser mudar, ó. Eu vou colocar Ctrl. Eu só não aprendi ainda, galera. A repetir tecla. É tecla, tá? Não consegui repetir tecla. Mas... É... Com relação à sensibilidade, mano. Eu gostei, cara. Vou mentir para vocês. Eu jogo de boa, mano. Nessa... Nessa... Não, tá? Ó, tem arma nova. Isso aqui é arma nova. Caraca. Pessoal inventa coisa, hein? Isso aqui é o quê? Ó. Ó vocês como tá gostosa. Tá vendo? A sexta tá muito boa, cara. Foi que eu gostei desse... Desse negócio. O boneco tá parado, né? E tá massa, galera. Entendeu? E de longe parece que é melhor ainda. Entendeu? Aí, galera. Esse é o nosso vídeo. Tá? Vocês viram como é que funciona. Como é que funciona. Eu tava há muito tempo querendo trazer esse emulador. Corte rápido. Bom, rapaziada. Você clicando aqui, ó. Vou salvar aqui primeiro. Aqui, hein? Ó, chique. Entendeu? Você pode estar no... Via o Bluetooth ou pelo cabo. Você clica aqui, ó. Aí você pode ir arrastando aqui, ó. Você arrasta aqui, ó. Nas hastes aqui, ó. Essa haste aqui... É a haste do controle da câmera. E essa haste aqui é do analógico. Entendeu? Aí eu vou colocar aqui, ó. De tiro. Pra trocar a arma. Aí você... Vou colocar aqui... Vou apertar aqui no joystick, tá? Você vai apertar no joystick. Deixa eu botar a câmera aqui pra vocês verem. Né? Na câmera aqui, tá vendo? Você aperta no joystick. Você aperta no botão. Você apertou no botão, vai aparecer lá. Tá bom? Então... Funciona o joystick também nessa versão, tá? Então eu vou colocando aqui, tá? E aí você vai configurando, tá? E aí tem o botão de tiro, né? Botão de tiro. A gente pode... Você pode colocar aqui, ó. O botão de tiro, tá? Você coloca o botão de tiro. E aí funciona, tá? Mostra aqui pra vocês, ó. Tá funcionando o botão de tiro, ó. Esse botão aqui, ó. Ele funciona, tá? Deixa eu virar pra cá. Tá vendo esse botão aqui? Ó, ele funciona. Tá bom? Então deixa eu tirar aí o bico aqui mais uma vez pra vocês verem, tá? E aí eu vou fazer só um teste aqui rápido, né? Pra o vídeo não ficar enrolado. Tá bom? E aí eu vou fazer um testezinho aqui, ó. Aí galera, caso você queira trocar de Gamepad pra teclado, você tem que clicar aqui, tá vendo? Aí você consegue trocar. E aí você vai mapeando ele, entendeu, galera? De acordo com a sua jogabilidade, entendeu? E aí você vai pra teclé. Tchau.